Fala galera, estamos aqui com o nosso réptil marinho Kayukia e caso você não tenha visto, eu já gravei um vídeo com o réptil voador, o Thalassodromeus, está aí no canal e não tem problema caso você decidir assistir esse aqui primeiro ou aquele outro, tanto faz e vamos começar, né, sem mais enrolação e aqui estamos já com a fêmea e com o macho, lembrando que temos três, né, subespécies essa aqui é a balanceada, aí temos com mais velocidade e menos defesa e com mais defesa e menos velocidade claro que a gente vai ir com a balanceada, né, pra gente poder dar uma testadinha eita nossa, ficou violento agora e temos aqui já as três variações esta e esta outra aqui, gostei bastante dessa primeira só deixo os detalhezinhos ali na nadadeira bom, eu vou modificar aqui o nosso réptil marinho e a gente já inicia já iniciei como aqui, ó, com algumas tartarugas na nossa frente será que eu consigo pegá-las? vamos ver, já dei a mordida aqui eu acho que eu sou muito pequeno é, peguei caraca! haha, consegui pegar a tartaruga pô, que vacilo! será que a gente vai conseguir se alimentar? pronto, vai dar sim comi caraca, velho tartaruga desapareceu com uma mordida tem um peixinho vamos pegar o peixinho ó, peguei errei nossa vem aqui vem peixinho caraca, velocidade do peixe peguei eita, nossa exímio pescador aqui e claro, né vamos levá-lo aqui para o outro lado no dia seguinte já estou adulto agora e acabei de localizar uma carcaça de megalodon ali, ó tô vendo ela tô passando aqui no meio desses corais bonitos, aliás haha e também estou trocando de pele agora e olha só o megalodon aqui, ó olha o tamanho do cara tipo, eu já tô completamente adulto e mesmo assim ele é do meu tamanho até vou aproveitar e dar algumas mordidinhas aqui nele haha caraca, o tamanho do bicho esse aqui é grande vou dar uma volta aqui, peraí pronto passando aqui para o lado eu não quero ficar encalhado também porque caso aparecer alguma criatura ela pode atacar a gente e olha só tem outro megalodon aqui, ó quanto megalodon encalhado eita, a gente tem que cuidar para a gente não ficar encalhado, né haha olha só esse aqui já está mais perto da água faleceu bem próximo eita vamos mergulhar aqui e continuar nadando pronto, a minha troca de pele já está concluída perfeito e agora a gente fica procurando alguns peixinhos aqui e também algum outro caiuque para a gente poder se socializar haha foi só eu andar um pouquinho aqui e acabei localizando isso aqui, ó opa, o peixinho está fugindo ah, peguei consegui capturar um aqui, ó maravilha vamos levá-lo agora e pelo que parece os peixes eles ficam em volta destes tronco de árvore aqui tem bastante alga e eu acho que é para eles se alimentarem enfim eu vou levar esse peixe aqui para a beirada e aí eu já vou devorá-lo vamos devorar o peixe pronto caraca mega rápido 3h28 da manhã acabei de encontrar aqui uma base humana eita será que teremos humanos? olha só é um armazém afundado dá para morar aqui de repente haha muito maneiro, sério vamos continuar aqui eu fico pensando que possivelmente a gente pode dar de cara com algum mercenário sei lá haha seu pior pesadelo acabei de encontrar outro plesiosaurídeo olha só mandar amizade para ele aí gritei o cara está dançando aqui opa e aí maneiro galera maneiro ele está com medo porque ele está tipo indo derré para trás eu acho que ele acha que eu vou atacar ele não vou não mandar mais algumas amizades eita nossa água do nada ficou vermelha ele está subindo ali vai respirar vamos chegar junto eu não sei para onde ele está indo mas eu vou ficar seguindo ele agora que ele está aqui junto comigo é bom que a gente em dois podemos atacar alguns predadores vou ficar mandando amizade para ele e ficar seguindo eu vou tentar chegar em um pântano que tem aqui na frente aí lá a gente pode tentar caçar alguma coisa algum herbívoro não sei o que ele vai querer fazer mas dá para tentar pelo menos parece que ele está indo na parte mais escura aqui ó vocês podem ver a gente está aqui eu acho que ele vai entrar no meio e vai ir para o pântano porque ele está indo em direção ali ó pelo que eu percebi olha só tem um tubarão aqui ó eita e ele está indo vai pegar mordeu? mordi não consegui olha o tubarão fugindo estou dando mordida peguei peguei tubarão eu vou levar esse tubarão aqui para a beirada o cara está me seguindo não acho que ele está pegando uma tartaruga é está indo atrás ali ó vai pegar pegou tentou morder ele está tentando ali galera conseguiu boa vamos levar agora o tubarãozinho aqui para a beirada ó chegar aqui colocar o tubarão caraca velho do nada demorei me desculpe mas eu estava com fome não estou cheio de fome mandar amizade para ele de novo muito louco galera do nada um tubarão eu até achei que o tubarão na realidade ia tentar nos atacar mas ele mais fugiu também né dois caiuikia gigantescos indo para a direção dele também fugiria tem uma raia aqui ó olha está cheio de bicho marinho isso aqui eu não vou atacar vamos deixar e está vindo reto o bicho ó e vai pegar pegou muito bom parece um chapéu velho para ele ó ele está levando agora pelo que parece para o pântano e eu acho que ele está levando como um almoço né está guardando a comida e tem que observar também para ver se tem algum dinossauro aqui em volta enquanto a gente está indo eu sei que temos um lanchinho mas a nossa fome desce rapidamente temos que ficar atentos acabamos de chegar aqui próximo ao pântano e já encontrei um tala ele mergulhou aqui e voltou para cima eu não sei se ele enxergou a gente eu acho que não e o nosso brother aqui já devorou a raia vamos ver se eu encontro o tala eu não queria ir aqui para cima porque ele pode enxergar a gente vamos ver se eu encontro ele ah galera ele estava bem aqui ó vamos ver olha ali ali estou enxergando ó o nosso brother já viu e pelo que eu estou vendo aqui ó é um parasauro e um tala o cara não viu a gente ó opa vou para trás eu acho que ele vai tentar tomar água vamos ver será? ó vou subir aqui um pouquinho tá o para tá ali beleza aí voltando para baixo o nosso amigo aqui também está tentando esperar o cara tomar água ai 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 ó saiu vazado correu e foi embora eu acho é perdemos galera nem tem mais o que fazer e o tala cadê? foi embora? o cara gritou aqui ó é pelo visto o tala foi embora o para também saiu correndo lá toda a velocidade bom vamos seguir viagem aqui infelizmente a gente não conseguiu 12 segundos depois olha só o que caiu aqui ó pega 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 não consegui não ele apareceu do nada ele veio de cima eu acho que ele tentou me morder aí pega ele aí ó toma ah quase ele tá fugindo vamos atrás vamos atrás ó tá bem ali ó tá vindo tá vindo vem então toma deu uma mordida nele ai ele fugiu ali ó ó ele voltou aí mordi mordi acertou? não difícil sério? nossa isso que é só um se tivesse uma galera ia ser complicado é verdade ele tá chegando de novo vem vem aí toma mordi mordi ele de novo aí acertei aí é agora galera vou derrubar não ele sabe que ele pode simplesmente ir pra bem longe da gente na água ó toma peguei ah ele tá machucado eu acho que ele vai descansar agora olha ali ó noo o cara veio bateu na gente foi embora nosso amigo tá aqui tá vamos seguir viagem vamos deixá-lo ali nem tem como combatê-lo mesmo bom galera eu já dei algumas voltas aqui no pântano não encontrei por enquanto nada mas eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo o nosso amigo ele não sei pra onde ele foi eu acho que eu me perdi dele mas bom a gente vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado se divertido não se esqueça aí de deixar o seu likezão e claro ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos muito obrigado valeu até mais e tchau ooooh ooooh ooooooh